Olá, o gás liquefeito de petróleo ou simplesmente gás de cozinha é utilizado por cerca de 90% das residências no Brasil para o preparo de refeições. Tanto o botijão de 13 quanto o de 45 quilos, no formato em que são vendidos hoje, acabam causando prejuízos à população em virtude do resíduo, que acaba não sendo utilizado quando dá troca dos botijões. Para resolver o problema, o deputado Laércio Oliveira, do PR e do Sergipe, quer permitir a venda fracionada do produto. Ele está aqui com a gente para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer estar aqui. É uma proposta interessante. O senhor pode explicar como seria essa venda fracionada de gás? Claro, com maior prazer. São dois projetos, na verdade. Projeto 602, de 2011, trata do resíduo, ou seja, aquela velha história. Quando eu era menino, minha mãe me chamava para eu poder trazer alguma coisa, um tamborete, por exemplo, para deitar o botijão de gás. E na sua casa, muitas vezes, a gente enfrenta esse problema. Por quê? Para tentar aproveitar o resíduo que sobra dentro daquele bujão. Porque à medida que o botijão vai esvaziando, vai perdendo pressão. Então, a gente não consegue, a dona de casa não consegue aproveitar aquele resíduo que está. Ou seja, ela está pagando por um produto que não está utilizando. Pois é, pois é. Então, o primeiro projeto corrige exatamente isso. Quando vai fazer a troca, quando a gente vai trocar por outro botijão cheio de 13 quilos, ora essa, eu devolvo aquele botijão que, entre aspas, está vazio, e devolvo aquele e pago por 13 quilos um botijão novo. Só que, quase sempre, ou para ser mais claro, em sua totalidade, existe um resíduo ali. O que é que o projeto pretende? Fazer uma correção nisso, para que a sociedade não tome esse prejuízo. De que forma? Ora essa, o botijão que eu estou devolvendo, eu peso ele antes de devolver. A distribuidora precisa ter uma sistemática para pesar o botijão. Eu estou devolvendo o botijão que agora só tem 1 quilo. Ok, estou comprando um de 13. 13 menos 1, 12. Eu pago por 12 quilos, e não por 13 quilos. Porque, na verdade, o senhor estava me dizendo que o normal é ficar 1,5 quilo, é muita coisa. É, exatamente. Uma sobra muito grande se você somar cada botijão que é trocado. São mais de 50 milhões de famílias no Brasil que consomem o gás de cozinha. Você imagine o que volta e o que retorna para as distribuidoras como praticamente um ganho certo. O que é que a gente busca com o projeto? Exatamente, que se faça justiça. Então, esse projeto foi apresentado, esse projeto para se fazer justiça, ele vem da legislação passada através de um colega, um ex-deputado. E eu espero que esse projeto tenha recebido a simpatia de vários colegas nas comissões em que tramita. Eu espero que ele traga exatamente o que ele alcance o seu propósito para que se faça justiça ao povo brasileiro. Agora, deputado Laércio Oliveira, o senhor tem um segundo projeto, que também se refere a gás de cozinha, aí para promover, possibilitar a venda fracionada. Como seria essa venda? Pois é, veja, o nosso país é um país de diversidades infinitas. As pessoas, a grande maioria da nossa população é um povo que ainda vive do subemprego, muitas vezes do Bolsa Família, muitas vezes do salário mínimo. E um botijão de gás hoje de 13 quilos, ele custa 40 reais, em média. Varia de acordo com as regiões do país. Ora essa, muitas vezes o pai de família não tem condições de substituir o gás quando ele acaba. Esse valor para um orçamento de quem ganha um salário mínimo ou menos do que isso é um valor muito alto. Então, o que é que esse segundo projeto propõe? Ora essa, eu preciso e tenho que ter o meu direito, respeitado como consumidor, de abastecer o meu botijão com aquilo que eu posso naquele momento. Ora essa, o que é que o projeto propõe? Esse botijão, eu pego ele vazio, vou a um posto de combustível, por exemplo, da mesma forma que faço com o veículo. Muitas vezes, quem aqui que nos assiste agora não já viveu esse problema? Poxa vida, eu só tenho 5 reais para colocar de combustível no meu carro. Mas se eu colocar 5 reais de gasolina, eu chego onde eu quiser. Então, da mesma forma, a dona de casa precisa ter esse direito respeitado. Tem apenas 5 reais, precisa colocar o gás no botijão para fazer o almoço, o alimento dos seus filhos. Ela vai no posto de gasolina mais próximo, chega lá com o seu botijão e diz, eu quero colocar 5 reais de gás aqui. E o senhor aproveitaria, deputado, a estrutura, seria aproveitar a estrutura dos postos de combustível. Exatamente. Tecnicamente, isso é possível? Sim, os postos hoje do país inteiro são medidos e fiscalizados pelo Inmetro. Seria apenas uma expansão, mas inclusive uma fonte de renda. Se existem problemas técnicos de locação, sobre risco de explosões, existem formas. Da mesma forma que existe, não existe nada mais arriscado do que o combustível, e não se vende nos postos de gasolina, óleo, diesel, combustível, álcool, até. Então, existe forma. Se a boa vontade precisa imperar. O que é soberano nesse momento, e que eu entendo como muito válido, é exatamente o respeito ao consumidor. Garantir o direito da pessoa comprar menos gás se não pode comprar mais. Pois é, principalmente porque a prática que existe nas regiões mais pobres do país, é que quando falta o gás de cozinha, o pai de família, o filho ou até a mãe, pela necessidade que tem de produzir o alimento para seus filhos, vai numa mata mais próxima, desmata, porque precisa da madeira, chega no quintal da sua casa, ou na frente da sua casa, em qualquer lugar, ou muitas vezes até dentro da sua própria casa, faz uma fogueira de lenha, porque ela precisa produzir o alimento para a sua família. O alimento básico da família. Então, é mais uma evidência de que a gente precisa resolver esse problema com urgência. Então, eu acredito que são dois projetos importantes para o Brasil e que a gente precisa estar, da minha parte, existe um compromisso total em fazer com que esses projetos avancem o máximo. Deputado Laércio Oliveira, o senhor fala que existe uma espécie de monopólio hoje na distribuição desses produtos. Como é que funciona isso hoje no Brasil? Quem distribui, quem produz gás de cozinha? São poucas as empresas que produzem, no máximo cinco empresas no país com uma dimensão como essa. E a gente fica preocupado para que não se estabeleça exatamente um monopólio nisso. É preciso que haja a diversidade, é preciso que haja muita clareza no tratamento dessa situação, para que a gente consiga oferecer e, de fato, mirar no nosso alvo, que é fazer com que o cidadão e a cidadã do nosso país tenha a liberdade de tanto ver o seu resíduo do seu botijão sendo recompensado na compra de um novo ou, inclusive, dar o livre direito, como consumidor, de poder adquirir aquilo que realmente é possível naquele momento. Deputado Laércio Oliveira, só para a gente concluir que o nosso tempo está acabando, em que pé está a tramitação desses dois projetos? Esse projeto está na comissão, foi apresentado o ano passado, mas ele ainda continua na comissão de Minas e Energia. Eu tenho lutado muito na comissão para que ele entre em pauta. Aqui a casa é assim mesmo, existem os interesses, cada um defendendo o seu lado, mas eu tenho conversado com os meus pares na comissão de Minas e Energia, chamando a atenção para a importância desse projeto. Se não é um projeto ideal, mas pelo menos nós precisamos discutir para encontrar o caminho correto, o caminho que seja mais plausível para que a sociedade, de fato, usufrua de um direito que lhe é devido constitucionalmente. Deputado Laércio Oliveira, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Volte outras vezes e parabéns pela iniciativa. Obrigado, prazer é todo meu.